Abertura 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 Então, nós também temos a orientação da CK Banja Baru, que nós também podemos nos ensinar o paciente. Então, nós temos a orientação da CK Banja Baru. Então, vamos para investir em ano passado ou no ano passado? InsyaAllah, no ano passado, nós também podemos nos orientar a orientação da CK Banja Baru. A orientação da CK Banja Baru? Semoga program vaksinasi da CK Banja Baru ini sebagai hujude ihtiar kita dalam melindungi kita, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19 ini. Semoga dari program vaksinasi ini bisa diterima oleh semua masyarakat. Sejahtera para o emprego da CK Banja Baru ini... Sejahtera para o emprego da CK Banja Baru. Sejahtera para o emprego da CK Banja Baru. Tchau.